Olá, para você que fica ligado na nossa programação e que assistiu a primeira parte da matéria da palestra sobre falsos empresários, agora fica com a segunda parte, confira. Nós estamos, através do departamento de jurídica, eu sou o representante do Vila Nova, para atuar como intermediário entre os atletas em formação, o Vila Nova e um outro clube que porventura tenha interesse em negociar, em fazer parceria com o Vila Nova e com esse atleta. Nós estamos, então, já nos 4, 5 anos, atuando também com essa característica no Vila Nova, exatamente para que nós não permitamos que esses falsos empresários ou agentes venham a infestar a categoria de base do Vila Nova. Normalmente, promessas iniciais grandiosas, que irá arrumar grande clube ou grandes clubes para esse atleta atuar, grandes contratos e fica tudo na promessa. Levam, às vezes, chegam a levar esses atletas para o exterior e normalmente com dinheiro da família do atleta. Eles não têm dinheiro, até porque não têm a característica necessária para tal. A família sacrifica, nós vamos mostrar aqui na nossa palestra um ou dois vídeos nesse sentido, vendem alguns bens e investem nessa possível transferência para o exterior desse garoto. E muitos deles ficam abandonados à própria sorte em um lugar a esmo, sem nenhum amparo de algum parente ou de qualquer pessoa. É realmente lamentável o que está acontecendo no Brasil em relação a esses atletas de futebol em formação. Isso acaba com a carreira do atleta. Nós temos exemplos aqui, gravados em vídeo, que já foram mostrados nacionalmente e que vamos novamente mostrar aos pais desses atletas, de jovens que encerram prematuramente a sua carreira, justamente porque não tem esse preparo, não tem essa formação, não tem essa orientação, que o Vila Nova está agora, agora não, que está desde algum tempo preocupado em repassar a essas pessoas, ou seja, a esses atletas e a esses pais. É pelo profissionalismo que o futebol hoje está tendo com as categorias de base. Então, nós resolvemos fazer essa integração com os pais para dificultar para os falsos empresários que hoje rodeiam os campos até de treinamentos. Com isso, a gente tem um vínculo maior com os pais, que são os responsáveis pelos menores filhos alunos, que hoje o Vila Nova é um clube formador, então a gente tem essa preocupação. E com as competições internacionais que nós temos, que é a Copa São Paulo, a Copa Promissão e a Copa Votorantim. Então, são três competições que o Vila participa, fora do Estado, que a gente fica preocupado com esse tipo de aliciamento. Então, foi uma reunião muito proveitosa, nota 10, os pais entenderam e viram que o Vila Nova está se profissionalizando. Com isso, a gente faz essa integração e se resume num vínculo muito positivo entre atletas e clube. Nós deixamos bem claro para os pais, nessa reunião, que a importância de estar formando. Porque hoje o Vila começa com os meninos de 13, 14 anos, vão até o profissionalismo. Nós fomos muito sinceros também em dizer que isso não quer dizer que os filhos deles vão se tornar um atleta profissional, que vão ser bem sucedidos na vida. Mas a gente deixa também a certeza de que eles vão sair um dia, se não for um atleta profissional, vai sair um cidadão, um homem, um rapaz honesto e também com a possibilidade de se ingressar em outra carreira qualquer, que eles optem na vida. Então, é uma sinceridade que a gente passa também, porque o futebol é muito difícil. Mas é um investimento que o pai faz e o clube também. É interessante que haja realmente esse tipo de palestra, que você está colocando a situação do clube, fazendo as colocações necessárias para que os meninos se desenvolvem melhor dentro do campo, desenvolvem melhor como cidadão, como jovens, como adolescentes. E eu só venho agregar. E tem que haver sempre rotineiro esse tipo de palestra, para que clareie melhor a situação, as coisas aqui dentro e o futuro de cada um. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.